Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Gente, sumiu uns diazinhos, mas já apareci, apareci com novidades! Muitas comprinhas no Shopee, eu tenho aqui quatro, seis perfuminhos, tem Natura, tem Rinodé, tem Jequiti, tem Avon, tem Paris Elysée, ou seja, vou deixar os precinhos passando na tela pra vocês, conforme eu for mostrando os perfuminhos pra vocês, não abri nenhum, vou tentar sentir tudo com vocês, porque às vezes é tanta coisa que embaralha todos os cheiros, então vou mostrar tudo pra vocês e deixar os precinhos, e foram super baratinhos, chegou tudo hoje, e na verdade foi chegando, só que ontem e segunda o correio tava fechado, então eu fui buscar hoje, que é quarta-feira, e eu tô muito curiosa, gente, pra quem já acompanha o canal já tá me acostumado, né, às vezes a ver a pessoa assim, né, a cara da derrota, estou com algumas perebas devido à máscara, né, gente, então relevem, tá? Foquem nos perfumes, que a beleza aqui é eles, não sou eu, e vamos lá, gente, eu vou começar pelo da Natura que eu comprei, até falei no vídeo de comprinhas que eu comprei no Shopee, porque sempre que eu vou comprar, tá indisponível, ou o preço já voltou, o preço cheio, ou, né, acontece alguma coisa, enfim, que foi o Equus, moça, eu não conheço, dei um, abriu aqui, quando eu fui com o estilete, abri a caixa, tirar o plástico bolha, então, mas vou, eu não guardo as caixas, vocês sabem, não conheço o Ex-Expressor de moça, tenho muita curiosidade, sei que ele é um perfume que não fixa muito, pelo que eu vejo a maioria das pessoas falando, mas eu tinha muita curiosidade, porque apesar disso, todo mundo ama ele, e tá aqui o bichinho, gente, era o último que faltava pra minha coleção, vou gravar vídeo depois que eu testar ele, bem direitinho, sobre as famílias, né, vou borrifar aqui na caixa, agora eu entendi, porque todo mundo gosta dele, gente, gente, que delícia, nossa, muito gostoso, muito gostoso, acho que eu já vou usar ele hoje, gente, nem vou borrifar na pele, gente, porque daqui a pouco eu não vou mais sentir mais nada, né, nossa, mas aqui, no papel, pelo menos, o cheiro é maravilhoso, gente, hum, ai, deu aguinha na boca, é Cosmoça, vou deixar o valorzinho passando, não foi tão barato, foi o mesmo preço que eu geralmente pago na promoção no site da Natura, que você sabe que a gente tem parceira Natura aqui no canal, mas eu já tava cansada de esperar por ele, então eu acabei comprando no Shopee mesmo, acho que, se não me engano, foi R$45,00, mas eu vou deixar passando aqui, depois eu dou uma olhada lá, e edito aqui o vídeo pra deixar o valor passando pra vocês, se eu for ilustrar no chão pra não me atrapalhar aqui. Outro da Avon, esse eu comprei porque o preço estava muito bom, eu fiz umas comprinhas da Avon, que vai chegar ainda pra vocês, mas eu não quis esperar, até pro vídeo não ficar muito longo, mostrar muita coisa pra vocês, né, mas ele tava com o preço cheio, mesmo com cupom de desconto exorbitante, gente, tem os cupons de desconto na Avon, aqui na comunidade do canal vocês vão encontrar esses cupons, e eu ganhei um cupom de 25% de desconto, então, assim, se tu não compra no espaço há um tanto tempo, tu tem 25% de desconto, se tu nunca comprou, tu tem 20% ou 15%, então dá uma olhada aqui na comunidade, que tá tudo explicadinho lá no espaço da Ana, mas esse acabou saindo mais barato no Shopee, então eu não engano vocês, vocês sabem disso, que é o Pur Blanca Energia. Eu tava curiosa, agora só falta o Charmin pra completar minha coleção dos Pur Blancas, então, mesmo com o cupom de desconto, ele não batia o valor, porque tava com o preço cheio, os perfuminhos que eu comprei da Avon, comprei tudo na promoção, e apliquei o cupom, e aí saíram mais baratos mesmo do que no Shopee, então, gente, é aquela coisa, né, a gente garimpa preço, a gente vê como é que funciona, não sei se eu vou gostar dele, vamos ver o que diz aqui, contagiante a todos ao seu redor, contagiante, a louca, né, contagiante a todos ao seu redor, com este sorriso único, com o brilho de uma combinação ensolarada de mandarina, bergamota e laranja, eleve o astral com um lindo buquê de flores e sinta-o quão viciante é esse estilo de vida, Pur Blanca Energia, sua atitude é contagiante, vamos ver se é, né, eu gosto bastante dos outros Pur Blancas, já tem vídeo do My Essence aqui no canal também, não dá pra sentir nada aqui, esse aqui foi R$22,00, se eu não me engano, R$22 nos quebradinhos, gente, amei, acho que vai virar meu Pur Blanca favorito, hein, Pur Blanca Energia, ele estava descontinuado, ele voltou pro catálogo, tá, ele tá lá no site, porque eu dei uma olhada, e gente, aqui no papel é delicioso, delicioso mesmo, agora, gente, eu vou abrir o perfuminho que eu comprei da Jequiti, comprei numa promo no Shopee, como vocês sabem, eu geralmente compro, às vezes, muitas vezes na Jequiti mesmo, quando tem promoções, mas ele estava mais barato no Shopee, mesmo ele estando na promoção no site por R$89,00, ele saiu por R$71,00 os quebrados, que é um que vocês me falaram muito, o Juto precisa conhecer, que é o Gil Antonelli, gente, então eu comprei ele, inclusive ganhei cuponzinhos pra concorrer ao Roda Roda, se eu ganhar, vocês vão torcer por mim, né, se eu for lá, vocês vão torcer por mim, eu espero concorrer. A minha tia, que mora em Florianópolis, ela é consultora de Jequiti, ela já foi no Roda Roda duas vezes, gente, e veio também essa amostrinha aqui, que é do Bem Me Quer Pontinho, gente, daquelas bolinhas, e eu amei a fragrância, gente. Me lembra algum perfume que eu tenho, mas é muito bom, mas eu não sei qual é ainda. Agora vamos conhecer o famoso Gil Antonelli. Mulher, mãe, filha, amiga e atriz. Gil Antonelli é uma mulher completa que respondesse felicidade, vibra e sorri para a vida. A fragrância possui uma assinatura única, através de uma comunicação de notas frutais envolvidas pelo óleo essencial de jasmin. A personalidade marcante da fragrância é o resultado da combinação entre notas amadeiradas e o White Musk Accord, uma das matérias-primas mais valiosas dentro da perfumaria, uma vez que traz long lasting para a fragrância e proporciona conforto noças cremosas, abeludadas e femininas. Gilvanna Antonelli é a essência da mulher que sorri para a vida. Caminha Olfativo Madeira Sensual. Não vem as notas todas. Uma vez vinha, né, gente? Tinha uma vez, botava. Agora não quer mais botar. Gente, que frasco lindo, bem minimalista, bem lindo, bem clean. Amei. Ele tem 100ml, tá? E eu vou borrifar aqui. Gente, gostei muito. Sinto muito a almíscara dessa fragrância. Eu amo, né, perfumes almiscarados com fundo amadeirado, bem amadeirado. Gente, depois eu vou escolher uns dois aqui para borrifar no meu braço para ver com vocês. Mas, gente, eu... Nossa, eu gostei muito. Hum! Por isso que vocês tanto me indicavam esse perfume, né, gente? Por isso. Realmente, gente, é extremamente elegante, viu? Extremamente elegante. Se vocês quiserem vídeo sobre algum desses perfumes, né, específicos aqui no canal, pode deixar aqui embaixo que eu trago para vocês conforme eu for testando. Vocês sabem que para trazer vídeo, né, não dá para usar só uma vez. Eu estou testando ainda algumas coisas das últimas que chegaram. Confesso que eu me empolguei nas comprinhas. Mas agora elas vão dar uma cessada porque, né, acabou o outro. Então, gente, Gil Antoné. Ai, preciso cheirar de novo, gente. Nossa, eu gostei muito desse aqui. Eu vou cheirar os outros também para ver se eles mudaram. Nossa, muito bom esse problema com energia, gente. Tem um DNA do tradicional, mas... Ai, é muito mais gostoso. Deixa eu ver o Ecosmoça. Ai, esse Ecosmoça é uma delicinha, gente. Delicinha. Agora eu vou abrir com vocês o da Paris Elysées, que eu comprei. Fazia tempo que eu não comprava o Paris Elysées, gente. Eu acho que desde o começo do canal eu nunca mais comprei nada da Paris Elysées. Mas, vamos lá. Romantic Princess, gente. Ele é inspirado no Le Ecstasy de Nina Hitch. Com isso, o Le Ecstasy. Então, eu vou poder dizer para vocês se eu acho ou não acho parecido. Tem o Romantic Glamour dessa linha. Que no começo eu achei bem ruimzinho. Eu fiz vídeo dele aqui no canal. Mas, conforme ele foi macerando, gente, ele ficou uma delícia. E é muito parecido com o Sissin, tá, gente? A caixinha dele é assim. E ele vem nessa embalagenzinha aqui, gente. Eu espero que a tampinha não dê problema. E eu vou sentir o cheiro dele. Ah, minha... Doida. Ai, gente, que delícia. É parecido sim, tá? Pelo menos de saída, senti bastante semelhança. Gente, eu sinto no Le Ecstasy uma pegada de uva que lembra vinho, sabe? Não é aquela uva doce, gourmand. Ele é doce. Ele é sensual. Ai... A caixinha tem um cheiro específico, tá, gente? A caixinha realmente tem um cheiro estranho. Mas o perfume parece ser delicioso. Eu acho que depois eu vou borrifar ele no braço pra ver aí o que eu acho. Se tu não tem algum desses perfumes, me conta aqui embaixo o que tu acha. Agora eu comprei dois perfumes, gente, da Rino. Esse aqui também, né? Eu dei uma... Finquei o estilete nele, coitado. Que é o Spot for Tour Sunset, gente. Quase comprei o Spot tradicional. Porém, eu vi que ele é inspirado em um dos Chantous. Eu já tenho inspirado, gente, no Chantous. Eu queria um perfume que eu não tenha nenhum parecido, né? Um perfume diferente. Então eu acabei comprando esse. Eu nem vou ler o que tá escrito aqui atrás pra vocês, gente. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Se eu quiser ler tudo. É aquele da tacinha. E eu vi algumas resenhas sobre ele. Pra ter certeza se eu ia comprar ou se eu não ia. E eu gostei do que eu vi sobre ele, tá, gente? Ele vem nessa taça maravilhosa. Aqui. A tampa é aqui. Ele é o contrário. Vira assim, daí ele fica assim, gente. Pouco lindo, hein? Ai, gente, eu queria muito essa taça. Não dá pra sentir nada aqui. Quantos ml ele... Ele é 75 ml. Vou deixar o valorzinho passando pra vocês. E eu vou borrifar aqui, né? Porque... Gente... Que delícia! Eu acho que até agora foi o meu favorito. Gente, de saída, né? Vamos ver a evolução dele. Porque eu acabei de borrifar, espirrar o perfume. Na pele, ele pode se comportar de diversas maneiras diferentes. Ai... Gente... Tá de comer. Amei. Amei. Ai, que bom que eu comprei ele, gente. Amei. Amei, 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 amei. Foi bem barato, gente. Bem barato mesmo. Perto do que os revendedores aí, RinoD, vendem os produtos RinoD. E outro da RinoD eu comprei também por influência de vocês. Jouto precisa conhecer, Jouto precisa conhecer. Te indico ele, te indico ele. E é o Rebelli que também levou uma... Uma navalhada aqui. Todo mundo fala. Então... Vamos ver aí. Gente, frutado, docinho. Cremoso. Ao mesmo tempo, Jesus amado. Gostei muito do Spot for Purge, gente. Sunset, né? E esse é o da Rebelli. Eu tenho poucos perfumes da RinoD. Eu tenho três só. Quatro, três. Três. Então sempre, né? Dizinho, ah, Jouto precisa conhecer mais os perfumes da RinoD. Não sei o quê. Blá, 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 blá. E olha, outro frasco mega minimalista, gente. Divino. Isso aqui é uma... Pesado pra caramba, gente. Não dá pra sentir nada. Vamos ver se eu vou gostar. Só faltava, não gosto. Daí sim, né, gente? Vocês já sabem, né? O que eu vou gostar e o que eu não vou gostar. Por isso que vocês me indicam as coisas. Gente, outro perfume que tem aquele toque de almíscara. No fundo, que eu amo. É bem perfume verão. É bem perfume... Aqueles mega... Gente, que delícia. Eu vou ler, tá, gente? Rebele expressa os contrastes da mulher jovem contemporânea. Dona de uma personalidade irreverente e que foge às convenções. Ela é graciosa e sofisticada. Sofisticada, realmente, gente. O seu lado delicado é expresso por um buquê floral que combina a rosa da Turquia, o lírio e a orquídea. Num piscar de olhos, essa sutileza assume um caráter mais envolvente e inesperado, representado pelas notas de amêndoas e vanila e pelo marcante patchouli. Ele é um chipre floral. Gente, que delícia. Tem aquele fundo do patchouli, mas sem ser agressivo, sem ser aquele patchouli terroso. Gente, que sofisticado esse perfume. Sério. Nossa, amei. O que eu vou borrifar na minha pele, gente? Pra ver como fica pra vocês. Eu vou borrifar o Romantic Princess. Ai, esse negocinho, né, gente? É só pra enfeite. Aqui. Serve só pra fazer isso mesmo. Vou borrifar. Hum, que delícia, gente. Que delícia, que delícia. É parecido. Não diria 100%, pelo menos agora, de saída. Vamos ver a evolução dele. Ai, eu gostei muito. E eu vou borrifar o Spot. Sensate. Gente, porque... Eu gostei muito dele. Nossa, muito mesmo. Agora vamos ver, né? Ai, gente, delicioso. Ai, Jesus. Eu quero borrifar todos na pele. Como é que eu faço? Vou borrifar o Rebele. Aquelas, né? Gente. É tudo que vocês me falaram. Esse Rebele, gente, vocês sabem se ele é inspirado em algum perfume? Me contem aqui embaixo nos comentários se vocês sabem que eu quero saber, tá? Porque eu sei que Rinode e a maioria deles são inspirados. Então... Hum... Eu gostei de todos, gente. Eu gostei de todos, gente. Ainda bem, eu amei todas as minhas comprinhas, todas as cegas, completamente. Não façam isso em casa. Eu sou, né? Né? Bem... Eu gosto de praticamente todas as famílias olfativas. São poucos perfumes que eu não gosto. Eu tenho aqui em casa só dois que eu não consigo usar de jeito nenhum. Lógico que tem vários que eu não compraria de novo, ou pela fixação, ou projeção, ou tudo mais. Mas já tem vídeos aqui sobre isso no canal. Então, já estão todos aqui. Mas graças a Deus, eu amei todos. Nossa, gente. Esse spot. Esse spot aqui é delicioso, gente. Sério. Vamos ver a evolução, fixação, tudo mais. O Romantic Princess agora tá ficando com o lado floral. Perdeu um pouco aquela coisa de vinho, de uva e tudo mais. Nossa, ficou muito frutado cremoso esse spot, né? Por enquanto, gente. Mas eu amei, gente. Mas foram essas as comprinhas de agora. Como eu disse, vai chegar mais. Tenho recebido também pra chegar. Gente, eu tô assim, surtada. A louca dos perfumes. Esse mês chegou muita coisa. Entre janeiro e fevereiro. Chegou muita coisa. Tô até pensando em fazer uns favoritos só dos chegados, né? Dos últimos dois meses aí. Mas vamos ver, né, gente? Vamos ver. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar teu comentário aqui embaixo. E dizer se tu tem algum desse perfume. O que que tu acha dele. E como ele se comporta na tua pele, né? Porque a gente sabe que cada pele é uma sentença, né? Cada pH, né? Evolui de uma forma. Ele projeta de uma forma. Ou ele apresenta notas em evidência, né? Às vezes diferentes das que fica em evidência na minha pele. E eu quero saber tudo de vocês. Eu quero informações de vocês. Vocês sabem que eu adoro esse diálogo. A gente sabe que gosto é muito particular também. Mas é isso, amores. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar um joinha pra mim, tá bom? Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.